A noite na estrada, o sono anda na carona do caminhão. Dormindo volante. Tem gente que viaja dormindo, anda um quilômetro, chega a andar assim, não se dá conta. Há um ano foi criada uma lei que obriga o motorista profissional a descansar 30 minutos a cada 4 horas de viagem. E após um dia de jornada, o intervalo deve ser de 11 horas. Só que a pressa para cumprir o prazo de entrega da mercadoria faz o motorista ignorar a legislação. Não pode fazer isso aí que tu está dizendo 4 horas, descansar meia, andar mais 4, descansar meia, não. Por quê? Porque a empresa exige velocidade. Exige que o motorista atinja, chegue lá no destino logo, entregue. As novas regras só passaram a valer de verdade em março, quando acabou o prazo de adaptação. Mas até agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não ocorreu nenhuma blitz em qualquer parte do Brasil para cobrar a aplicação da lei. Muitas vezes tu está cansado, tu não pode parar porque não tem onde parar. Aí tu tem que seguir mais um pouco para frente, muitas vezes, né? A gente sempre procura um posto mais de movimento, né? Muito, pouco, muito raro. Para dificultar ainda mais, normalmente o motorista é obrigado a consumir para ficar estacionado. Se você não for gastar, não tem estacionamento. Vamos ver se tem algum motorista dormindo aqui. O motorista desperta e aceita conversar com a gente. Você vai passar a noite toda aqui? A noite toda. Você não acha que você está em um lugar um pouco perigoso? Mas não tem outro lugar, cara. Para onde aí? Não tem o que fazer? Não tem. Quando vê, os caras vêm, arrombam, roubam carga, levam o caminhão. Isso é frequente? Isso é normal. Tchau. Tchau.